Olá, seja muito bem-vindo! Mais saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com os cabelos. Há muitos que são naturalmente bonitos, mas até esses precisam de cuidados básicos para se manterem saudáveis. Além disso, os cabelos são também um reflexo da nossa saúde e da nossa personalidade. Mas você sabe quais são os cuidados que todo cabelo precisa e como deixá-los fortes e brilhantes? Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a cabeleireira Maíra, lá do estúdio Neide Tuon. Você que está aí nos assistindo, já sabe, pode ligar aqui para a TV, para o programa Mais Saúde e participar. Faça sua pergunta hoje sobre os cuidados com os cabelos. Nosso telefone está aí na sua tela e quem liga para o programa de hoje, é claro, vai ganhar um corte e vai também concorrer ao sorteio de uma hidratação de verão, que é a hidratação Scalpe. Depois a Maíra vai contar para a gente como funciona essa hidratação. Então liga para cá, pode deixar seu nome, telefone e concorrer ao sorteio do corte de cabelo e também da hidratação. Olá, Ma! Muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Fazia um tempão que você não vinha aqui e já estava com saudade. Pois é, obrigada a você. Ma, hoje a gente vai falar bastante sobre os mitos também, sobre os cabelos, sobre os cuidados. Todas as pessoas, mas é claro, principalmente nós, mulheres, sonhamos em ter cabelos bonitos, fortes, brilhantes. É muito difícil? O que precisa levar em consideração para ter esse resultado? Eu costumo dizer que o cabelo é sempre a moldura, né? É o nosso cartão de visita. Então é uma junção de cuidados que são necessários para ter um cabelo sempre saudável, brilhante. Vai desde a alimentação até o seu shampoo, a sua coloração, seu estilo de vida. Tudo para deixar um cabelo mais saudável e brilhante. Sim, falando sobre o shampoo, como deve ser feita a escolha? Porque hoje em dia nos mercados tem muitos tipos diferentes de shampoo e condicionador também. Como eu sei qual que é o melhor para o meu cabelo? O ideal é que você procure um profissional, tá? Que vai estar indicando o correto para o seu couro cabeludo, para o seu cabelo. Mas a escolha começa pelo couro cabeludo. Couro cabeludo saudável, fio saudável. E depois tem N aspectos que precisam ser analisados. Se o seu cabelo é colorido, se tem algum tipo de química, se é longo, se é curto, oleosidade, escamação, antiqueda. Tudo tem que ser levado em conta. E existe uma grande diferença também da gente comprar um condicionador ou um shampoo de um mercado, aquele mercado que tem do lado da minha casa, ou dentro de um salão, que é o shampoo profissional, não é mesmo? Com certeza. Se você usar um shampoo profissional, o cuidado, a manutenção vai ser bem menor. Seu cabelo vai estar bonito diariamente. Então não é à toa que tem essa diferença de custo, porque a tecnologia do profissional é muito maior. O investimento é bem maior do que a do mercado. Sim. E as pessoas têm que mudar de shampoo de tempo em tempo? Porque tem gente que usa o mesmo shampoo a vida toda, não é? Eu prefiro que mudem, porque você não come a mesma coisa todos os dias. A mesma coisa com o cabelo. Ele precisa de outras vitaminas. Então você precisa estar mudando para suprir todas. Eu gosto que mude mesmo, porque as pessoas falam, ah, o meu cabelo acostuma com shampoo. Na verdade ele já supriu aquelas vitaminas e agora ele pede outras. Então o shampoo já perdeu aquele efeito que tinha no começo. Sim. É legal estar mudando sim. Dizem que para ter o cabelo forte tem que cortar sempre. Isso é verdade? Então isso é um medo, né? O ideal é que se corte a cada dois meses, três meses, dependendo do processo químico que a pessoa faz. Se ela faz coloração todo mês, mechas, o ideal é cada dois meses dar um corte. Agora, se é um cabelo natural, virgem, a pessoa pode aguentar um pouquinho mais. O importante é que não deixe aquelas pontas feias, aquele cabelo ralinho que começa cheio e depois ele vai ficando fino nas pontas. Isso é um sinal de desleixo. A pessoa fica com cara de descuidada. Então uma ponta modelada é bem melhor, né? É mais bonito. Chegou uma pergunta aqui para a gente, falando de pontas, aproveitando esse gancho, da Solange do Jardim América. Um grande abraço para você, Solange. Ela quer saber o que provoca as pontas duplas no cabelo. Então, Solange, mexa, coloração pode causar por conta da amônia, né? Que hoje já existe coloração sem amônia, que é muito mais saudável. Mas também, piscina, que tem o cloro, né? E também o dia a dia, poluição, o jeito que você vai pentear, o jeito que você vai lavar o seu cabelo em casa. Tudo isso pode estar provocando ponta dupla. E quando tiver, é só cortar. Só cortar. Mas hoje tem tratamentos que conseguem recuperar mais de 50% dos fios. Que maravilha. Graças a Deus, né? Nossa, nem fale, senão eu precisava cortar. Ainda bem que o meu cabelo, eu estou precisando dar um corte, daqui uns dias eu vou lá no salão. A gente tem dó de cortar o cabelo, né? Mas tem que fazer um... Que é moderno, né? Com certeza. Bem, agora a gente vai para o intervalo, rapidinho. E liga para cá, dá tempo de você participar do Mais Saúde. Nosso telefone, você já conhece, 4524-4368. E quem participa do programa hoje concorre a um corte de cabelo e nós vamos também sortear uma hidratação. Então não sai daí não, mas Saúde volta dentro de Instedys. Até já!